Eita! E o concurso da unha encravada tá rolando solto no salão de beleza, só com milagre. E a primeira concorrente é a charmosa Catiane, do 208, com sua unha Vem Cá, Meu Cachorrão. A segunda concorrente é a Virgínia da Água Sanitária, com sua unha Rosa Choque. Seu maior prazer é arranhar a cachorrada com essa unha. A terceira concorrente é a Negona da 300, mãe do Negão da 300, que vem com sua unha cor azul do céu. Ela diz que com esta unha vai conseguir reconquistar seu ex, o Marcão da Rosca. E a quarta concorrente, e última, é a Vanderleia Geleia, que se apresenta com suas unhas vermelhas super atraentes pra cachorrada ficar babando. Já na cidade do tiroteio, que Negão da 300 anda no bico dos trigêmeos, vento, ventania e vendaval. Tudo porque eles andaram mexendo com suas primas, Tânia do Popozão e Vanessa do Reboleixom.